E aí galera, salve salve, começando mais um videozinho, esse é o canal do Jora, tá piscando, tá gravando, falamos aqui a bordo da nossa 500X É, a turista ainda anda pra caralho Caralho Porra, aviamos rápido demais aí Caralho Agora vamos voltar Agora vamos voltar Caralho Então é isso aí galera, estamos voltando aqui pro Rio de Janeiro, viemos aqui no BOV de Seropédica Ha, ha, ha Muita tensão, muita concentração Pedagem agora é meu hein, foi combinado Pedagem na vinda hein, foi do Tiagão Acho que era pra lá hein, não, tá certo Gan traffic E aí É por aí Ah hum Tem O que a gente consegue aqui é uma gente eleita Foi um quilômetro mais rápido que eu já fiz Vamos ver se a gente consegue Alguém aí pra Vamos embora E tá piscando e tá gravando A gente consegue . 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 Esqueci que tava gravando, vamos botar de novo o capacete. Tava gravando. . . Você tem alguns a menos Mas é isso aí Somos poucos e loucos Boa tarde, são duas A meia dele ali 6,35 né Tá ficando caro Dá pra ser de moto Muito obrigado, bom trabalho Bora Vambora Ô farolzão lá na placa Quem jura Esse teu farol é muito forte Brother Lá vem o Thiagão lá enchendo o motor Estamos voltando já pro Rio de Janeiro Depois de um bate e volta aqui A seropédica Um rolezinho de irmão, né De amigo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá Muita atenção nessa volta pra casa Sempre fala que o rolé só termina quando você chega em casa, né brother Vamos lá, vamos lá Cara, aqui ó Ó, cara, aqui de mão, aqui ó Vai, ó, cara, aqui ó Ó, cara, aqui ó Vamos lá. Vamos lá. Essa volta vai ser inflamada, hein, provada? Vamos lá. 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 Caralho. Devagar. Agora. Vamos lá. 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 Vamos lá.